Música Yeah, yeah, uh Yeah, yeah, uh Uh Todos mô nigga, todos os dias são chillados Uh Eu preciso falar isso meu Uh Like Kevin já no beat Yeah Cocaine está no mic Yeah Não fala muito mô nigga Vai bater, eu sei Estou chilo, estou chilo como schmigas Tomorrow E tunight Estou chilo, esto chilo como schmigas Tomorrow E tunight To substance E tu跟我 Estou chilo, esto chilo como schmigas Tomorrow Eu sou chile, eu to de dia como os niggas nessa night E por isso digo, eu to de niggas nessa night, nao um fight To aqui como os niggas nessa banda, minha moza mata quem me vê Nessa night como os niggas Mô niggas não para, eu piso ler e quer ver, eu to aqui não paro É mô niggas, nao um brinca, sou venenoso nessa night Como os niggas, como os niggas, como os niggas tonight, como os niggas Tamo aqui pra chilar, tamo aqui pra virar Môs niggas nao um para, por isso eu lanço barra Como os niggas nessa night, agora já não para Chitini, Coco Kenny, já não para nessa night Mô niggas quer me vê, é porque eu lanço barra Lê que vê, já não para, como os niggas Nessa night Ah, job night, eu chilo como os niggas, the day, it tonight Por isso sempre quando é night, amada, tamo aqui em moza Na banda mãe nem ganha moza, todos meus niggas tão a chilar Cheio de miúda a desfilar, niggas lê que ouve sempre a rimar Todos meus tropas já com garafa organizada Concentrada, toda a nossa estrada tão vigiada Toda a gente tá motivada, ninguém nos tira da nossa quebrada Como os niggas tonight, como os niggas Estou chilo, estou chilo como os niggas Tomorrow, it's two nights Estou chilo, estou chilo como os niggas Tomorrow, it's two nights Estou chilo, estou chilo, estou chilo, estou chilo Estou chilo, estou chilo, estou chilo Estou chilo, estou chilo, estou chilo, estou chilo Obrigado.